Pô, graças a Deus, né? A equipe tá vindo em uma sequência muito boa. Todos aí entenderam o que o Tite tentou passar pra gente, né? Então, compramos a ideia dele. A equipe tá de parabéns por mais uma vitória e pela campanha que vem fazendo, tanto no Campeonato Paulista quanto na Libertadores. Quem tem seu gol de falta aí? Disseram que fazia mais de 50 jogos, um produtor nosso buscou essa informação, que uma bola não entrava direto no gol. Num gol de falta do Corinthians. Você sabia isso, né? Acho que foi o último a fazer, né? Acho que foi no Campeonato Paulista do ano passado. E, graças a Deus, o Tite tem cobrado bastante, né? Pra que depois dos treinos eu fique lá batendo. Então, acho que com os treinamentos, com a repetição ali nos treinamentos, quando chega no jogo fica mais fácil. Tem um detalhe desse seu gol de falta também, que a gente, não sei se você reparou, mas na hora que você bate na bola, o goleiro ainda tá arrumando a barreira. Olha lá, ele tá ajoelhado, a hora que ele foi já. Tá vendo que ele não tá postado, ó, ele já era, a bola já entrou. Você tinha reparado isso? É, nos treinamentos lá, o Tite manda os atacantes ficarem ali na frente pra tampar a visão dele, né? Então, isso aí ajuda bastante o batedor, porque retarda um pouco ali a saída do goleiro. Então, eu vi ele muito lá no canto, meio que agachado, acho que ele tava, eu vi que ele tava agachado, mas eu achei que ele tava tentando enxergar a bola. Então, eu falei, eu não vou colocar tanta força, vou colocar mais jeito e fui parabenizado aí pelo... Mesmo demorando um pouquinho pra essa bola entrar direta, a bola parada do Jadson tem dado muito certo no Corinthians. O Felipe tem sido um cara que tem aproveitado muito esse jogo aéreo. Serve como assistência muitas vezes também, né? E assim, o Corinthians tem aberto placares, tem decidido jogos, dentro da própria Libertadores tem sido assim. É, você tava na hora da confusão com o Elias e com o... acho que ele chama Gonzales, né? Esse rapaz aí, o zagueiro é isso aí, Gonzales. Você tava nessa hora? Onde você tava? Não, eu tava ali ajeitando a bola, arrumando a bola e eu vi ali a discussão, mas eu não ouvi, né? Porque ele tava o barulho da torcida. Mas depois do jogo, o Elias, no vestiário, ele veio falar comigo, falou que tinha acontecido isso aí. Ele falou macaco, a gente tem, dá pra ver direitinho no lábio dele, ele falando macaco. É uma coisa meio chata, né? Hoje em dia, aconteceram essas coisas de injuros raciais, então... Ele ficou um pouco triste, mas ele é um cara maduro, né? Então, eu falei pra ele, ele falou, olha, vamos seguir em frente, o time tá bem, você não vai tirar sua concentração do time. Acho que foi uma coisa que aconteceu, mas a gente tem que deixar pra trás, o jogo do Danube já foi. Então tem uma imagem no final que ele pede desculpa pro cara. É, aí eu já acho que é bonzinho demais, é nobre demais da parte do Elias. Porque você toma uma pancada, você vai lá e cumprimenta o cara, faz parte do jogo. Você toma uma entrada mais forte, faz parte do jogo. Vou chamar alguém de macaco, aí não tem perdão, na minha visão. E elogiei muito o Elias individualmente no intervalo do jogo, justamente porque não é fácil você ser ofendido da maneira como ele foi, se manter com foco, se manter concentrado, e ainda dar o passe pro segundo gol do Guerreiro, da maneira como ele fez a jogada individual. A gente não, não, porque foi um golaço, né, a começar pelo Jadson. E sobre a injúria racial, que a gente tá cansado de falar aqui também, infelizmente, mas assim, a Comebol tem a imagem, dá pra ver direito o que aconteceu, precisamos suspender o cara, não tem problema nenhum, não vai fazer falta nenhuma pra nós todos. E pune, vai. Pune, pune bonito. Sobre o segundo gol, Jadson, queria que você contasse pra gente o que aconteceu. Teve a bica do Sheik, você, o Guerreiro domina, olha lá. Atenção. Bicuda do Sheik, Guerreiro, de primeira, conta pra gente, Jadson. Quando eu vi que o Sheik deu o balão ali, que eu vi que ia cair no Guerreiro, eu já me apresentei pra ele, né, então o Elias já tem essa jogada dele aí, que ele passa, e a gente já conhece, então eu esperei um pouco, retardei ali, ele passou, consegui tocar na passagem dele, ele deu um passe ali na medida pro Guerreiro, né. Foi um contra-ataque muito bom. Você procura o Elias, né, você até dá uma olhadinha pra esquerda, você sabe que ele tá vindo, né. É, tipo, a gente já conhece um ou outro ali dentro de campo, já sabe as características. O Elias, toda vez que eu pego a bola ali, ele dá essa opção, então eu tentei ali olhar o jogo pra ver se tinha alguém melhor posicionado pra te dar o passe, mas ele conseguiu passar ali, eu dei o passe e ele acertou essa bela assistência pro Guerreiro. Eu tava conversando com o Jadson antes do programa começar, e ele tava explicando que esses movimentos já são naturais, de tanto que eles treinam esse posicionamento, essa saída em velocidade. Esse é o segredo do Corinthians, tá jogando tanta bola em tão pouco tempo, a gente tá há dois meses só da temporada. Então, tem que parabenizar a comissão técnica, né, acho que o Tite é um treinador que passou uma ideia pra nós, nós compramos, então, desde a pré-temporada nos Estados Unidos, a gente vem treinando muito forte, o que ele tem pedido pra nós, a gente tem tentado cumprir dentro de campo, que é a marcação forte, e quando tiver a bola, tentar jogar. Então, acho que os méritos são do Tite, mas também, acho que o grupo também tá muito unido, acho que todos ali, tá de parabéns. Quando a gente tá vivendo um bom momento, tomara que a gente continue nessa pegada por muito tempo. E o Guerreiro... A gente vai se divertir, a reportagem do jogo e o show do Guerreiro, a gente volta já. Ué, tem Liga dos Campeões? Não. Atendendo a pedidos de torcedores corintianos, com vocês, o Corinthians de Munique e o Real Corinthians de Danube. Olha só. Gol do Corinthians. Não foi. Nessa hora, o jogo nem tinha começado. Eles ficaram sabendo do resultado do São Paulo e São Lourenço. Falando em torcida, mais de 38 mil pessoas na arena. Gente com fome, com fé, dedinho nervoso, amigo. Mas será que era pra tanto? Do outro lado, estava o Danube. Os caras que tomam um mate antes do jogo, que guardam recordações por onde passam. Ainda bem que a foto não mostra os resultados. Eles não ganharam de ninguém na Libertadores. Contra o Corinthians, mostraram o porquê disso. Era nítida a diferença que um pro outro. Ficou com peninha dos uruguaios? O Tite, não. Primeiro porque eles desceram o sarrafo. Tudo bem que o Emerson revidou, mas... Nós estávamos provocando desde o início do jogo, gente. E estávamos simulando falta dentro do jogo. Ixi, foi um show de coisa extra-futebol ali, né? Tite falava desse lance. Delos Santos derrubou o Guerreiro. E aí começou um bate-boca. E o pior. Cristian Gonzalez, zagueiro, teria chamado Elias de macaco. Elias não quis falar, nem no intervalo, nem depois do jogo. As vozes ouvidas foram dos companheiros. Eu fiz o gesto de como fosse macaco e ofendeu o Elias, né? A gente tem que saber que todos somos iguais. Branco, preto, azul, amarelo. Então, é triste. O jogador uruguaio se defendeu. Viu o macaco? Macaco, não. Jadson deu o melhor troco que o esporte e o bem poderiam dar. 1 a 0, Corinthians. Jadson partiu por cima do mar. O Corinthians foi melhor o jogo inteiro. O goleiro do Danúbio evitou muitos gols. O time da casa jogava fácil. Futebol que empolgou quem ainda está começando a torcer e até quem já esteve dentro de campo. Independentemente do que vai com a fissina na frente, mas o futebol que o Corinthians foi jogando é um futebol para se elogiar, para não se cansar de novo. ...da história do Corinthians. Isso aí, isso aí. Mesmo quando o time errava, valia o espetáculo. Um escorregão não era motivo de vai. Pelo contrário. E o jogo ganhou um nome a partir dos 33 minutos do primeiro tempo. Daí em diante, só deu esse aí, Guerreiro, que aproveitou o jogo contra o Danúbio para aumentar os números na própria carreira dele com a camisa do Corinthians. Esse era o Emerson Zagueiro. Do bicão dele nasceu a jogada do segundo gol. Guerreiro dominou e tocou para Jadson. Elias passou, recebeu, deixou o marcador no chão e o Guerreiro com a bola para fazer o gol. 2 a 0. Vale ver por outro ângulo o que fez Elias e depois Guerreiro. Gol, Guerreiro! Gol do Corinthians! Teve mais. Comecinho do segundo tempo. O de Emerson para Guerreiro. Não teve zagueiro para segurar o peruano. 3 a 0 o Corinthians. Que pancada! Para terminar, ele se tornou o maior artilheiro gringo do Timão. Esse aí foi o gol de número 54 com a camisa do clube. 4 a 0 o Corinthians. E ele? Feliz, feliz, feliz. Me orgulho de carregar primeiro no meu peito. Esse aqui, Corinthians, para mim, virou minha vida. E agora sou torcedor dele. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dele. A torcida acha o mesmo. E deixa o recado para o presida. Bom, sete milhõezinhos aí de dólares, né? Sete milhões. Quem tiver dinheiro é só mandar lá para o Corinthians. Mas tem que renovar. Está terminando o Globo Esporte? Vocês me perdoaram daquele primeiro de abril fatídico depois de eu rodar a vinheta da Champions League para vocês, né? Beijo. Tchau. Tchau.